A paz do Senhor Jesus, gente, olha só, sábado 7 do 7, ou melhor, 7 de setembro de 2024, tá bom? 7 de setembro, sábado pela manhã, olha a benção que tá na minha casa aqui, ó, ó, flocão, saco aqui com 20 unidades de flocão, outro saco aqui com 20 unidades de flocão, ó, tá bom? Aqui tem vários aqui, ó, vários pacotes de café aqui, copo descartável, colher, ó, açúcar e suco, tá bom? Olha só que benção maravilhosa. Esse é o Zimão que tem abençoado, acreditado na obra, voluntária, tá bom? Sempre aos domingos, de 6 e meia da manhã, lá na Praça João Pessoa, no centro da capital da Paraíba, tá bom? Fique na paz.